Oração espiritual da sua igreja doméstica, seja bem-vindo, seja bem-vinda, meu irmão, minha irmã, para a nossa oração do fim da noite, liturgia das horas do apocalipse. Nós estamos agora nas completas paróquias Sagrada Fast Tours, a paróquia espiritual da sua igreja doméstica e também na liturgia das horas do apocalipse. Então, seja bem-vindo, seja bem-vinda, meu irmão, minha irmã, para a nossa oração final do dia. Oração importantíssima, inclusive, que a Santa Igreja nos recomenda para a nossa santificação, que a gente faça todo dia o exame de consciência e peça perdão ao Senhor. E olha, eu digo para vocês que isso faz muita diferença. Tem sido muito bom na caminhada nossa espiritual, justamente porque você já observa o seu dia, faz uma retrospectiva ali do seu dia, já vê onde você errou, tem a oportunidade de pedir ao Senhor perdão. E isso é a primeira parte, que bom, né? A segunda parte do problema é a gente se emendar, né? A gente vê, então, todos os dias onde é que nós erramos, onde é que nós pecamos, e depois, então, a gente se emendar, consertando esses pecados para não cairmos nos mesmos amanhã. Então, aprendendo com os erros. Nesse caso, não é só erro, são pecados, são ofensas contra Deus. Mas, ainda que a gente, por zelo justamente do nosso relacionamento com o Senhor, nós precisamos aí acertar o passo e parar de cair nos mesmos buracos de sempre, que eu falo que são cascas de banana recicladas, né? O demônio pega a mesma casca de banana que você caiu ontem e joga o engano para ver se você cai de novo. E o pior é que tem gente que cai. Aí é aquela hora da gente ver por que a gente sempre cai na mesma casca de banana, no mesmo pecado, na mesma armadilha, o que é que está acontecendo. E pedir ao Espírito Santo, ao seu anjo da guarda, Nossa Senhora, que te mostre o que é que você precisa mudar da sua vida para não cair toda hora no mesmo pecado. Senão, é toda hora no mesmo pecado, é complexo. E aí, então, além de pedir essa luz ao Espírito Santo, né? Também força e coragem para mudar. E aí tem a sua força de vontade para não cair mais nos mesmos pecados. Mas é um comportamento que precisa mudar, um site da internet que tem que sair. Às vezes é uma conversa que não é mais para ter com determinadas pessoas, pessoas que você vai ter que forçosamente não ter mais contato. Essas coisas. Tem pecadores contumazes aí, né? Pecadores que não são só pecadores, eles convertem os outros ao pecado. Aquelas ideias assim, nada legais, mas que num primeiro momento até parecem legais. E você cai na conversa nada legal deles e termina no pecado. Então, tem gente assim, gente, que se faz de amiga, mas na verdade só tem o interesse, perder você do caminho de Deus para o caminho do demônio. Tem gente, como eu conheço gente assim, que faz isso, se fazendo de amigo. Às vezes se faz de vítima, despertar em você um senso de proteção, ajudar. Enquanto você está pensando que está ajudando, a pessoa está te derrubando. É, olha, realmente é um caso assim, bem sério mesmo. Nós temos que nos agarrar em Deus, nós temos que nos agarrar na sã doutrina da santa igreja. E também num conceito moral que nós temos mais antigo. Aí dessa garotada que está chegando agora aí, se os pais não passarem conceitos morais firmes, porque religiosos, cristãos, firmes mesmo. Porque se depender aí do mundo que elas estão imersas aí, vai ser uma catástrofe. Então, ou os pais fazem isso, ou é catástrofe mesmo, porque o que eles leem, o que eles ouvem, o que eles veem, o que dizem para eles, em diversos lugares que eles vão, é o contrário da doutrina cristã verdadeira. E aí, então, são gerações aí se perdendo por falta de conhecimento o quê? De Deus. Então, está aí. Por isso também é importante esse trabalho de ser missionário digital. Você nunca sabe na mão de quem vai cair, aonde o Espírito Santo vai levar aquele material, quem vai compartilhar e, de repente, cair na mão de quem está precisando. Por isso que é importante estarmos sempre evangelizando. Tá bom? Vamos iniciar as orações. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos na batalha. Sede a nossa defesa contra as maldades e as ciladas do diabo. Que Deus o repreenda. Pedimos humildemente. E vós, príncipe das hostes celestiais, lançai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para a destruição das almas. Amém. São Miguel, São Gabriel e São Rafael, combatei os demônios e inutilizai os seus esforços. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, porque a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. Oração à Sagrada Face. Faça, adorável de meu Jesus, meu único amor, minha luz e minha vida, fazei que veja somente a vós, nada conheça fora de vós, vos ame unicamente, e que, enfim, não viva a não ser convosco, de vós, por vós e para vós. Assim seja. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Letra breve da primeira carta de São Pedro, capítulo 5, versículos 8 a 9. Sede sóbrios e vigiai, porque o diabo vosso adversário anda ao redor de vós, como o leão que ruge, buscando a quem possa devorar. Resistire fortes na fé. Tu, porém, Senhor, tem piedade de nós. Demos graças a Deus. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Ao chegar ao fim do dia, façamos um breve exame de consciência e examinemos nossas culpas. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Pesemos juntos, confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço a Virgem Maria, aos anjos e santos, E a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós. Perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Nesse dia que termina, pedimos ao Senhor que seja o nosso guia, refúgio e protetor. Afaste da noite calma os sonhos e a ilusão. Que não manchem corpo e alma o mal e a tentação. Louvore e glória ao Pai e ao Filho seu também. Ao Espírito Paráclito, agora e sempre. Amém. Vamos para a segunda parte, então, que está na página, começa 237. Antífona, mostra-nos a tua face e seremos salvos. Salmo 79, versículos 2 a 8. Salmo 79, versículos 3 a 9. Salmo 79, versículos 3 a 9. E nos fará beber em abundância a água do nosso choro. Tu nos colocaste em desacordo com nossos vizinhos e nossos inimigos nos caluniaram. Deus os exércitos, converte-nos. Mostra-nos a tua face e seremos salvos. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Salmo 79, versículos 3 a 9. Mostra-nos tua face e seremos salvos. Meus irmãos e minhas irmãs, sim, o Senhor já está carregando, o Senhor já está castigando o mundo, essa é a grande verdade. E poucos existem hoje que olhem para o céu e peçam ao Senhor que mostre a sua face, e assim seremos salvos. Essa também é uma outra grande verdade. As pessoas se afastaram de Deus de uma forma tão imensa, de uma forma tão terrível, se focaram no homem e nas coisas do homem que esqueceram de Deus. É uma coisa, sim, bem impressionante, de forma que as pessoas hoje contam com as pessoas, com os homens, com as ilusões do mundo, e não contam mais com Deus. Quando tem algum problema, ao invés de se ajoelhar e pedir a ajuda de Deus, tentam resolver por si próprios ou vão pedir ajuda por aí, para os colegas, para a família, para o banco, enfim. Vão ver como é que elas podem se esforçar mais para resolver, confiam em médicos, confiam nas falsas ciências da vida, nos especialistas, confiam em tudo que for humano e em nada que for de verdade de Deus. Sobrenatural, sim, se for do demônio. Aí, então, confiam nessas coisas sobrenaturais, né? E acham aí que realmente tudo isso vai resolver alguma coisa. Vai resolver a perdição dessas pessoas. Não vai resolver nada de salvação e nem muito menos os problemas que elas têm. O demônio pode até, num primeiro momento, estender a mão ali e fazer alguma coisinha. Pronto, já comprou a consciência da pessoa. Aí ela acha que simplesmente está numa boa e continua em seitas por aí que só vão levá-la para o buraco. E a história é sempre a mesma. Termina no buraco do inferno. Não tem outro desfecho senão esse. Então, meus irmãos, quanto a nós, compete a gente clamar ao Senhor pela conversão dos pecadores e pela nossa. Quanto a nós, compete pedir ao Senhor que tenha misericórdia de nós, paróquia Sagrada Face de Tours, povo escolhido por Deus para a salvação. Nossos nomes estão lá no livro da vida do Cordeiro. Então, compensa, precisamos pedir ao Senhor sempre para que continue lá o nosso nome. Que nós sejamos aqui pelo menos um pouco dignos, suficiente para não tirarem o nosso nome justamente do livro da salvação que já está lá sem merecimento nosso. Meus irmãos e minhas irmãs, nós ainda teremos muito o que pedir à Sagrada Face do Senhor sobre nós. Teremos ainda muito o que pedir que o Senhor olhe para nós, volte sua face para nós, porque no nosso país e no nosso mundo Ele já desviou a face faz tempo. Uma vez, a iniquidade é engraçando no mundo, a iniquidade é esparramada pelo mundo. Então, poucos querendo realmente ser fiéis ao Senhor. Tem muita gente que nem fala de cruz mais e dos que falam de cruz, a grande maioria não quer saber de verdade de cruz, fala por falar. Mas quando a cruz se apresenta, a pessoa foge, como o diabo foge da cruz. E tudo isso é caminho errado, é caminho direto para o inferno. Não é o caminho do Senhor. O caminho do Senhor é tomar a cruz do dia a dia e subir, morro acima, essa estradinha difícil da salvação. E assim foi com o Senhor e assim é conosco também. Até mesmo o Senhor levou a cruz às costas e disse, quem quiser me seguir, faça o mesmo. Olha, é importante você ler esse artigo que nós estamos aí falando sobre conversão, sobre como ser perfeitos, porque o Senhor diz ser de perfeito como o vosso Pai que está no céu é perfeito. Mas, na verdade, Ele ensina como é que se faz isso. É isso que esse artigo hoje do site está explicando para você. É um artigo em quatro partes. Não sei se, enfim, em mais partes. Não sei se serão quatro partes, mas com certeza mais que uma. E justamente é importante porque tem que ler aos poucos. Não adianta ler de uma vez um artigo enorme e não reter nem metade. Vá lá no site www.paroquiasagadafastetours.com.br. Ali se começa a ensinar a você como ser perfeito. E tem tudo a ver com o cruz. Você vai se surpreender. É um artigo muito bom. Olha, realmente vale a pena. Todos os artigos que a gente põe valem a pena, né, gente? Que é para fortalecer a fé de vocês. Dar formação. Agora, esse artigo está, assim, bem especial mesmo ali com o Santo Afonso Ligório. Você sabe que é um santo da nossa igreja que tem uma espiritualidade muito grande. E aí você vai entendendo a espiritualidade do ser cristão, porque hoje está tudo tão avacalhado. As pessoas acham que ser cristão é ser feliz, não tem doença, não tem nada. Mas se fosse assim, então não teríamos santo na igreja, porque a grande maioria dos santos passou por tristeza, passou por perseguição, passou por doença, passou por dificuldade. A grande maioria. É difícil o santo que fez a sua missão, depois um belo dia ele, o senhor avisou que ele ia morrer, despreparou e morreu. Tem alguns, sim. A gente já leu a história deles aqui, mas a grande maioria, não. A grande maioria passa, inclusive, por grandes doenças, grandes dores, provações, perseguições, até morte mesmo. Muitos são mártires, inclusive. Então, não pode passar para nós uma ideia que está tudo ótimo, tudo bem ser cristão, é assim ser feliz nesse mundo e no próximo. Não é assim? Mesmo Nossa Senhora disse para Santa Bernadette, que não prometia felicidade para ela nessa vida, na próxima sim, nessa não. E na próxima, se estamos com Jesus, estamos aí na felicidade para sempre. Junto a ti, felicidade sem limites, como diz o salmista para nós, nos ensina. Então, meus irmãos e minhas irmãs, peçamos ao Senhor que volte a sua face para nós, Paróquia Sagrada Face de Tursos. Volte a sua santa Sagrada Face para nós, Família Sagrada Face, para que a gente tenha força, a gente tenha coragem que precisa para enfrentar tudo que vem por aí, para que a gente fortaleça a nossa fé no Senhor, por uma graça especialíssima, confiar cegamente no Senhor, para enfrentarmos tudo que está vindo aí nesses tempos, que são os últimos, são os tempos do Apocalipse. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre que seja louvado. Olha, nós ainda vamos chorar muito, vamos chorar muito e vamos achar que o Senhor nos abandonou, que não é verdade, nunca seja injusto. Nunca diga, Senhor, porque me abandonaste. Quando a tribulação apertar, quando a situação ficar pior, quando vier aí a marca da besta e a grande perseguição, não permita que o demônio diga para você que você foi abandonado por Deus, porque isso não procede. Por mais que você esteja se sentindo no deserto e perseguindo ainda por cima, não procede. O Senhor está conosco sempre, você sabe disso. É bom saber disso nas horas boas, ou mais ou menos boas, porque quando chegar nas horas desesperadas, aí você tem essa informação aonde recorrer. O Senhor está conosco. Ele não nos chamou para nos deixar depois no meio do caminho. Ele está conosco, só que nem sempre Ele percebe que você, nem sempre Ele permite que você perceba isso. Nem sempre para o seu próprio bem, para a sua própria conversão e para você fortificar mais a sua alma, a sua fé. Então não seja injusto. Não cometa o erro de dizer Deus me abandonou, porque na verdade Ele está sempre conosco, mesmo quando a gente não percebe. O problema é que a gente tem que estar com Ele. E aí é isso a questão. Nós estamos sempre com o Senhor, Se estamos, tem que saber que vai ter hora de deserto mesmo. Santa Teresinha, do menino Jesus, ela diz que depois que Antônio Carmelo fez os votos dela, dali para frente foi só deserto. E continuou firme na fé com o Senhor. Uma aprovação grande que ela passou. Mas olha aí o resultado, está perto do Senhor, santa, acolhida no céu por nosso Senhor Jesus Cristo. E tantas graças as pessoas recebem por intercessão de Santa Teresinha. Já, já vai ter novena das rosas ainda, novena de Santa Teresinha também, aqui na paróquia. De novo, né? Todo ano tem, né? Então, meus irmãos e minhas irmãs, vamos estar firmes na fé, na esperança da salvação do Senhor que nos foi prometida. Também não tem que toda hora falar a mesma coisa, né? O Senhor já nos prometeu a salvação, agora nos deixou a missão para a gente fazer. E a gente tem que fazer, e Ele nos ajuda. Parar de ficar reclamando toda hora, ah, o Senhor me abandonou. Eu sei que tem hora que parece isso, mas eu também sou ser humano, também passo por essas, por poucas e boas aí. Tem hora que o demônio aproveita, você está meio cansado, você está meio triste, você está meio doente, já aproveita que vem aquela tristeza, já para ver se realmente arrasta você para fora, para longe de Deus e para o inferno. Mas nada disso, a gente não cai. Nós não vamos cair disso de forma nenhuma. A gente já sabe que é armadilha. Então, vai-te em nome de Deus da Virgem Maria, Nossa Senhora vai esmagar a sua cabeça, seu palhaço. Certo? A gente já briga mesmo com o diabo. Põe ele para correr e mostra para ele que nós sabemos o fim da história. O fim da história é esse. Ele é esmagado por Nossa Senhora. Faz-se a justiça do Senhor na terra. Não perdem por esperar os ímpios. A justiça do Senhor está chegando. E eu estou na primeira carta de São João, capítulo 2, versículos 12 a 14. Eu vejo o João, aqui já vou no Evangelho, mas não é. É a primeira carta de São João, capítulo 2, versículos 12 a 14. Eu vos escrevo, filhinhos, porque os vossos pecados vos são perdoados pelo seu nome. Eu vos escrevo, pais, porque conheceste aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevo, moços, porque vencestes o maligno. Eu vos escrevo, meninos, porque conhecestes o Pai. Eu vos escrevo, moços, porque sois fortes e porque a palavra de Deus permanece em vós e porque venceste o maligno. Palavra do Senhor, graças a Deus, a grande verdade é que nós vencemos o maligno. A cada vez que você diz não para a tentação e sim ao Senhor, é mais uma vitória sua contra o demônio. Cada vez que você permanece firme na fé, contra tudo, toda a pressão que fazem contra você, é mais uma vitória, mais uma batalha vencida contra o diabo. Cada vez que você se orgulha de ser igreja doméstica, cada vez que você se sente feliz e orgulhoso por ser igreja doméstica, cada vez que você faz o seu trabalho como divulgador digital, missionário digital, cada vez que você reza, faz jejum, penitência, intercede pela conversão dos pecadores, pelas almas do purgatório junto a Jesus, toda vez que você faz reparação em todos esses momentos, você está vencendo o demônio mais uma vez. Está aí estapeando o Satanás, você entendeu? Está cuspindo na cara dele para ele largar de ser o idiota que ele é, porque se fosse inteligente de verdade, porque tem padre que escreve livro tecendo aqueles elogios a Satanás que você é capaz de ficar até com dó. Olha que tinha um livro desse que eu comprei uma vez para dar de presente, eu comprei na Canção Nova, um padre falando sobre as artimanhas do demônio, de anjos e demônios, você fala, uau, deve ser realmente muito bom, um padre nem é aqui do Brasil. O livro, no caso, foi traduzido no Google, mal e porcamente sem revisão nenhuma porque a professora Miriam achou que ela é por um monte de erro. Ela leu esse livro também e disse assim, peraí, o indivíduo está fazendo cartaz de Satanás aqui, ele não está criticando, ele está falando de tal forma como se até mesmo justificasse aí o demônio fazer o que ele faz. E olha que estava dentro da Canção Nova aquele tempo que às vezes ia almoçar lá, ia almoçar na Canção Nova, morava perto, relativamente, uma hora de distância, ah, vamos almoçar lá então no domingo, a gente ia lá, comia, comprava alguma coisa na livraria, voltava embora, assistia a missa e a parecida. Aquela época que podia, já não pode mais, mas quando dava para fazer isso, e aí você fica ressabiado, você fala, peraí, estou confiando no livro que foi comprado lá dentro, mas o livro não é de confiança, tinha que ter passado por alguém lá, porque eles têm lá uma comissão lá de avaliação, tanto é que quando eu tinha lá os DVDs infantis do Joco da Clarinha teve que mandar para eles, nunca respondendo nada, mas foi mandado para avaliação. Então como é que pega um livro do indivíduo de um padre aí de fora que diz que é padre, tecendo aí elogios e mais elogios a Satanás e seus demônios e deixa isso aí vendido lá. A pessoa pensa, compra pensando que vai estudar a respeito das artimanhas do inimigo e começa a ser infectado com esse tipo de bobagem, com esse tipo de mentira. Então, meus irmãos, a gente tem que ter muito cuidado com tudo isso, tem que ter muito cuidado com o que lê por aí porque olha que para satanista o demônio é joia e o problema é Deus, eles falam isso. O problema aí é o Senhor porque assim o demônio, ele é o criador de tudo, eles invertem tudo. A mentira é terrível, nem vou continuar aqui porque a inversão é tão grande que nem compensa se aprofundar. Mas é claro, tudo errado, a gente sabe que não é assim. Então, toda vez que você não caiu justamente nas armadilhas do demônio, toda vez que você está aqui, você está vencendo o demônio, você está dando um tapa na cara dele nós unidos de oração, você está dando um tapa na cara dele. A cada vez que nós fazemos aí as nossas cruzadas de oração, agora se chamam assim essas campanhas de oração que nós estamos fazendo aí três vezes por mês, a mesma coisa, você está também aí vencendo o demônio. Então, é isso, sinta-se vencedor, nós vencemos no final, ele apronta muito, mas nós vencemos e já estamos vencendo porque continuamos no caminho do Senhor e ele está nas nossas casas. Isso também já é vitória. Vamos continuar então fazendo a nossa missão, vamos continuar, meus irmãos, na estrada estreita com a cruz nas costas e isso também é vitória. A cada passo que você dá na estrada com a cruz nas costas, na estrada da salvação, é mais uma vitória contra o demônio que tenta te puxar lá para baixo e não consegue. O Senhor se sustenta e a sua força de vontade, você tem livre-arbítrio e você definiu que você quer estar com o Senhor. Então, não interessa o que vai custar, você estará com o Senhor, custe o que custar. E tudo isso são vitórias que nós vamos ter no campo do inferno. Assim nos ensina então aqui São João, vamos continuar no caminho certo. Vamos continuar no caminho da paróquia Sagrada Fácil de Tours, sendo Igreja Católica Apostólica Romana nas casas, Igreja Católica Doméstica, voltando ao início, na verdade, e no final dos tempos que são os últimos. Nós estamos voltando ao início nesse final dos tempos e é essa vontade do Senhor cumprindo aí as profecias reconhecidas pela Santa Igreja. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado o Pai nosso que estáis no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa salve, a vós, Bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando nesse vale de lágrimas, e após, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois deste desterro mostrai-nos, Jesus, bendito fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe, em consagração, renovação diária, eu, infiel pecador, renove e ratifico hoje nas vossas mãos as promessas do meu batismo, renuncio para sempre a Satanás, suas pompas e suas obras, e dou-me inteiramente a Jesus Cristo, a sabedoria encarnada, para o seguir, levando a minha cruz todos os dias da minha vida, e para lhe ser mais fiel do que até agora tenho sido, escolho-vos hoje, ó Maria, na presença de toda a corte celeste por minha Mãe e Senhora, entrego-vos e consagro-vos na qualidade de escravo, o meu corpo e a minha alma, os meus bens interiores e exteriores, e o próprio valor das minhas boas obras passadas, presentes e futuras, deixando-vos pleno e inteiro direito de dispor de mim e de tudo que me pertence, sem exceção alguma, segundo o vosso agrado e para a maior glória de Deus no tempo e na eternidade. Amém. Oração de agradecimento. Meu Deus, muito obrigado por todas as graças que o Senhor me deu hoje. Eu sei que mesmo nas horas mais difíceis, o Senhor esteve comigo me protegendo. Em meio a todas as dificuldades do dia, é bom saber que o Senhor está sempre junto comigo. obrigado, meu Jesus, obrigado, Espírito Santo, obrigado, Nossa Senhora, obrigado, meu anjo da guarda, por estarem comigo o dia todo e me ajudarem nesse caminho difícil no mundo rumo ao céu. Amém. Oração da noite. Senhor, é chegado o momento de descansar para enfrentar a batalha do dia de amanhã. Peço que o Senhor me acolha na vossa infinita misericórdia para que eu possa dormir e descansar. Obrigado pelo vosso perdão e misericórdia. Nossa Senhora, intercedei por mim junto a Jesus pelas minhas necessidades espirituais e materiais. Cura-me das minhas doenças e cuida da minha família, curando-os, protegendo-os e abençoando-os. Obrigado por todas as graças que recebo de vossas mãos maternais. Meu anjo da guarda, velai pelo meu sono, afastando os demônios da minha casa para que eu possa descansar. Obrigado por estar sempre comigo e me defender do perigo. Amém. bênção da casa. Visita, Senhor, esta casa e afasta-se lá das inimigo. Habitem nela os teus santos anjos e guardem os seus moradores em paz. O Senhor olhe para nós, nos abençoe e volte sua face para nós. O Senhor tenha de nós misericórdia e nos conceda paz. O Senhor lance sobre nós a sua santa bênção em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tudo bom, meus irmãos e minhas irmãs, terminamos então a oração do fim da noite. Agora vamos descansar. Amanhã estaremos de volta às seis horas da manhã ao vivo com você. Alaudes, liturgia das horas, começando bem o dia com a oração da manhã. Se você estiver por aí meia-noite, tem o terço da Sagrada Face, três horas da manhã o exorcismo de São Miguel, o exorcismo da madrugada, naquela batalha espiritual que eu expliquei para vocês anteriormente como é que funciona. Muito obrigado por estarem conosco. Boa e santa noite a todos vocês. Bom e santo repouso. Deus os abençoe e salve Maria Puríssima. Paz e bem. Ó Senhor, fazei resplandecer a vossa face sobre nós. Ficai conosco, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado, Senhor. Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL